Tá maluco, olha essa frente, será que é na ar? É na ar, dá fixa Ô, na frente aqui tá dando quase meia roda, velho Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Mano, se liga só, santa nave pra vocês, filho Olha isso aí, mano Nossa No subaco, velho Tá maluco Olha essa frente, viado Aí é baixo, hein, Zé Sabe demais, cara Você tá doido, mano Inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha Santa não Chutou o balde aqui, viu, menino Olha, hein Vai, isso aí você não sabe brincar não, hein Tá? Alturinha? Baixinho, né Será que é na ar? É na ar, dá fixa Ah, é fixa, né Tá ligado, né Mano, mas roda lisa, roda, não? Roda, roda Mas nem temos, temos feito só a suave levantada, roda lisa, do jeito que tá aí Tá com a suave levantada? Tá Você é de onde? Lá de Araçá, pô Caramba, top, hein, mano Pra caramba, não sou acostumado a ver esse carro por aqui não, hein Não é nada, peguei agora Peguei agora Pegou montado já? Peguei montado, peguei de jeito que tá Só tô aqui o para-choque mesmo Quando eu comprei o para-choque era quebrado Tô aqui o para-choque novo já era Você é louco Cinza ainda, pai? Difícil de ver, hein Ah? Cinza é difícil de ver, hein Pô, a altura, mano Padrão, né, de Santana, cara Vou mostrar um pouco aqui por dentro, mano Licença aí Nossa, fino, viu Nossa, essa traseirinha No conforto, pai Ave Maria, chuta o balde Onde passa, né, você é louco Não tem quem não olha, né, mano É diferente, hein Diferenciado, né Tá maluco Roda 18, VR6 Pneuzinho que tá usando ali Meacine 35 Meacine 35 Mas não tem mecânica levantada, não? Não, isso daí tem Mecânica e câmbio tem Mecânica, câmbio, longarina Mecânica, câmbio, longarina Escapamento levantado, assoalho Escapamento dele é originalzinho? É original Nossa, silenciosinho, mano Faz barulho, não pega em nada Ponta de eixo São os trampos que tem no carro Ah, trampinho padrão, né Assoalho Assoalho levantado, só isso Cara, parabéns, mano O carro é maravilhoso, troco Você tem que ver de perto esse carro aqui Vai colar dia 19 no rolê ou não vai? Estão marcando presença Vai pôr na grama, hein Marcar a presença, ó Mano, você vai querer Se você é de longe e vai vir Vai ver esse carro de perto Isso aqui é surreal, hein, pai Ô, na frente aqui tá dando quase meia roda, velho Olha aí Tá maluco E os caras não embaçam não? Era Sarigoma Tá foda ainda, hein Hoje as polícias foram lá Mas pediu o documento Viu que tava legalizado e já era Tchau, obrigado Tchau, obrigado Agora se não tiver legalizado Aí os caras embaixo Ah, legalizadinho, tudo certinho Top, mano Se não tiver Os caras embaixo Mas assim, legalizadão Se vier a Sarigoma Tá difícil pra andar lá, né A galera manda pra mim direto Liberar os meninos, pô Deixar os meninos andar, né Se é os meninos lá que viver Ano passado eu montei um Fox lá Quatro dias de montado e foi preso Cê é louco Já era, não tava legalizado Não teve prazer Aqui não Aqui você pode rodar o mundão Brasilzão afora aí Vai que vai, vai lindo, velho Cê é louco, mano Já foi pra algum rolê longe com ele já ou não? Não, tem que... Três semanas que eu peguei ele Como que eu peguei agora? Usando dia a dia mesmo? Dia a dia É o único carro? Não, tem outro Tem outro carro? Original Tem a especificação original Baixa, tá vendo? Não, original Especificação bonita é baixa, hein Malsanta não Setinha conjugada Quatro portas, interiorzinho É um carro, tropa Que tá difícil ver montadinho E bonitinho assim, hein, mano Tá começando a ficar escasso, Santana, hein E é um carro, pelo menos, de caixa de rodas Você não precisa fazer Não, é o carro pra baixar Acho que a Volta falou assim, ó Fez Esse aqui É feito pra baixar Estéreos de tudo Da altura que tá Não pega em paralama Não pega em nada Coisa fina, mano Parabéns O carro é surreal de perto Vocês tem que ver esse carro Ó, a saia lateral Tudo no lugar, mano Puta, mano Que trem fino, viu? Olha aí Tá maluco Fidra elétrica, ar-condicionado Direção Tudo, né? Completão Bom que esses carros mais antigos Da Volkswagen Tudo completo, né? Você é louco Top demais, hein, mano Parabéns O carro é top demais Ah, jóia Satisfação tá gravando o seu carro aí Pô, eu que agradeço Ó, poeta Me lembro, top A montana aquela vez Agora Valsanta não Ah, sei que eu mando Ah, tô lembrando de você, pô Ó, vi a dia 17 O que aconteceu com você lá No seu carro Eu bati Bati no pilar da garagem lá Nem eu sei o que aconteceu, mas Tá bom, mano Deus abençoe Já já tá pronta de novo Tá pronto pra Pra rodar de novo, mano Moleque é mil grau, pô Ô, louco Santo Mão Lembrei de você, pô Falei, caramba Esse moleque Tá meio estranho, mano É que Mano, você trocou Uns quatro, três carros já Depois da montana, não foi não? Eu tinha uma Space verde baixa Aí da Space Eu troquei na montana Aí agora eu peguei esse daí Chave Você é louco Tropa, inscreve, deixa o like Santanão Santanave, né? Vai falar o quê? Tá maluco Dia 19 vai estar lá na Praça na Grama Você tá lá no evento Tamo junto, bebê É nóis, hein? Inscreve, deixa o like Curte, compartilha, chama